Música Os alunos das engenharias surpreenderam mais uma vez. Com trabalhos inovadores e ecologicamente corretos, eles foram destaque no circuito acadêmico. Veja! A turma de engenharia civil, já pensando no futuro do meio ambiente, fez um trabalho criando o ecotelhado. Marcelo, como vocês escolheram o tema do trabalho? Bom, a gente tinha que fazer um trabalho sobre conhecer a engenharia. Então a gente escolheu o telhado verde, que é um negócio que o povo ainda está conhecendo, está querendo saber como que é e tudo. Então a gente escolheu esse tema. A gente fez um protótipo para provar a eficácia do telhado, questão de temperatura, de custos e tudo. Na verdade ele fica um pouco mais caro do que o telhado convencional, principalmente no nosso protótipo. A gente utilizou o telhado convencional, depois a gente colocou uma manta asfáltica para não deixar a raiz da planta chegar no telhado. A gente utilizou a membrana de argila, uma manta têxtil, terra e a grama. O nosso trabalho, colocamos só grama, mas tem telhados que eles colocam árvores frutíferas, tem vários tipos também que podem ser feitos. A temperatura caiu cerca de um grau interna com relação à parte que é o telhado convencional. O pessoal pode utilizar a água novamente para fazer irrigação, para limpar jardim, para fazer todas essas coisas. E qual foi a parte mais difícil do trabalho? A parte mais difícil foi montar o protótipo, que como a gente ainda está no primeiro período, a gente teve que ser bem ousado para poder fazer. Na parte da telha, a gente usou argamassa também, que a gente pensou que foi um negócio que ia dar uma diferenciada. E a gente teve um pouco de dificuldade para poder fazer isso, mas deu certo. Bem trabalhoso, né? Demoramos 13 horas um domingo. Anderson, como é que foi o desenvolvimento do trabalho seu? Então, primeiro a gente teve a ideia de construir um misturador eficiente, porque a gente trabalha hoje com chuveiros elétricos que consomem muita energia elétrica, né? Aí a nossa ideia foi desenvolver um tipo de chuveiro que economizasse energia, utilizando o que? O aquecedor solar. O aquecedor solar, ele não gasta energia elétrica nenhuma, né? Aí a gente pensou no seguinte, então vamos desenvolver um meio que torne isso viável, eficaz e eficiente também, né? Aqui nós temos, a gente pensou em dois principais motivos para isso. O primeiro, no misturador, a gente faz a mistura usando dois registros, né? Dois registros de água. No nosso misturador, nós estamos usando duas válvulas, mas na verdade o cara lá no banheiro, ele vai ver uma válvula apenas, ou seja, vai ter só um cabo, só um cano, só um tubo, que vai sair a água do chuveiro direto na temperatura ideal. Ele vai apertar simplesmente dois botões e sai a água na temperatura que ele quer, ideal para o banho. Qual foram as maiores dificuldades na hora de fazer o trabalho? As maiores dificuldades foram encontrar uma interface, né, de hardware e software para fazer essa lógica onde a gente controla a vazão e a temperatura ao mesmo tempo, onde nós podemos manter constante a vazão d'água sem alterar a temperatura. Então a lógica toda foi a programação em C++, utilizando a placa Arduino. E fazer o acoplamento da válvula, uma vez que o servomotor é controlado angularmente e a válvula é uma válvula comum, só de abertura e fechamento. O que nós fizemos? Nós fizemos essa válvula abrir proporcionalmente. Abrindo, a gente deu a angulação que a gente queria para sair a determinada temperatura incluída pelo usuário. E quais são as habilidades que vocês conseguem adquirir na hora que vocês vão fazer o projeto do TIG? As habilidades, primeiramente, é os cálculos que são envolvidos, né, cálculos de calorimetria e também a montagem de software e hardware, que é a linguagem C++, que é muito utilizada no nosso curso. E as placas microcontroladoras, uma vez que o nosso coordenador nos incentiva muito a trabalhar com microcontroladores do tipo PIC ou Arduino mesmo. E é um trabalho, então, que acrescenta muito na vida acadêmica e até na profissional mesmo do Alouro. Com certeza. A gente começa sempre do básico e a cada semestre a gente vem evoluindo mais e mais. Então, com a ajuda dos professores também, a gente consegue desenvolver ótimos trabalhos. Davi, como é que foi o desenvolvimento do trabalho, senhores? O tema geral do trabalho foi contenção e prevenção de processos erosivos. O grupo teve como intuito estudar a recuperação de áreas mineradas. A gente escolheu dois lugares específicos de uma área recuperada e não minerada e uma área minerada e recuperada, com o intuito de comparar os dois lugares. E a gente realizou dois protótipos, um com a aplicação das biomantas antierosivas que são utilizadas para a recuperação, um dos exemplos de recuperação de áreas mineradas, onde teve a aplicação da manta direto no minério sem a aplicação de uma cobertura vegetal, que é esse caso aqui. E um outro protótipo que a gente fez com a aplicação de uma cobertura vegetal de terra e a aplicação das mantas para poder elucidar os dois exemplos. Os dois lugares que a gente utilizou para poder estudar, um foi o Parque das Mangabeiras, que foi uma área minerada na década de 60, pela Ferrobel, que é uma empresa municipal. E um outro lugar foi a mina de Águas Claras, que está localizado atrás da Serra do Curral, que é uma área que foi minerada e atualmente ainda não foi recuperada. Então, esses dois exemplos a gente teve com o intuito de fazer a comparação e estudar a recuperação pelas biomantas de áreas que são mineradas e que têm obrigação pela empresa depois da recuperação desse espaço. E como é que você acha que o projeto do TIGA ajuda na sua vida acadêmica e profissional? Primeiro, ele instiga você a realizar uma pesquisa, que é o principal, é o início. Lógico que a gente vê que algumas pessoas não dão tanto valor, mas esse momento onde você é forçado a realizar uma pesquisa te instiga a realizar um estudo sobre um determinado tema e que você acaba descobrindo, às vezes, que você tem uma aptidão para atuar nessa área, por exemplo, que é o caso da recuperação de áreas mineradas. Podia falar um pouquinho sobre o seu trabalho, de onde surgiu a ideia e como foi desenvolvido? Olha, o nosso trabalho a gente está fazendo, na verdade, o projeto Minibage, aqui para a faculdade. A gente está desenvolvendo ele. E aqui, a gente fez um cavalete aqui, que a gente está trabalhando aqui com boxe, para levantar o carrinho, para a gente trabalhar, conseguir fazer manutenção, esse tipo de coisa assim no carrinho do barco. E de onde surgiu a ideia? Não, isso aí é tipo assim, que a gente começou a fazer pesquisas, o que precisava numa piscina e tal, a gente foi lá e foi descobrindo. Aí o cavalete a gente viu que era uma parte muito importante dela, que a gente precisava de fazer um para ajudar a gente, porque senão a gente teria que ficar levantando o carrinho para dar manutenção por baixo. Aí a gente foi lá e construiu um, sem esforço humano, só no macaco hidráulico. Vocês poderiam me contar de onde surgiu a ideia da criação desse projeto? A ideia surgiu, a partir, a gente estava conversando dentro de sala, aí surgiu os supostos temas, e dentre eles o aterro foi o tema que mais nos atraiu. Aí a gente escolheu e deu início ao projeto. E como foi o desenvolvimento dele? O projeto em si é para ajudar a parte carente da sociedade. E a gente precisa de pessoas capacitadas, não só de empresas específicas, mas também do governo para fazer esse projeto. A gente discutindo isso em sala, a gente achou bem legal, porque além de estar tirando pessoas para reduzir o custo da energia, a gente está ajudando o meio ambiente com a redução de gases poluentes na atmosfera. Como que funciona? O gás é retirado do aterro sanitário e vai ser levado a um galpão de transformação de energia. E nesse galpão vai ter um transformador que passa para a rede elétrica. Você sabe o que é um gabião? Para deixar explicado, os alunos do Unibh produziram um trabalho esclarecendo todas as dúvidas. E o Mara, como vocês fizeram para elaborar o trabalho e a maquete? Nós fizemos um estudo de caso na MG10 da aplicação do gabião como contenção drenante. Lá, após esse estudo de caso, nós fizemos duas maquetes. Uma que demonstra como é a região, o que a gente viu no estudo de caso, a gente demonstrou. E essa daqui é para demonstrar o referencial teórico sobre os gabiões, que são três tipos. E o que é um gabião e quais são esses tipos diferentes que eles têm? O gabião, como nós podemos ver aqui, ele é composto pela tela, pedra de mão. E ele é feito com amarrações de arame. E quais os outros tipos que você tem? A gente tem o gabião tipo saco, o tipo rede e o tipo caixa. E esse aí que está vindo agora é tipo o quê? Tipo rede. E o outro? É o tipo caixa. Esse é o tipo caixa. Esse é o nosso estudo de caso que a gente fez. Qual foi a parte mais difícil do trabalho? Ah, eu acho que montar o artigo em si. Porque tem que fazer estudo de caso, pesquisa de solo, tudo. Então, no geral, montar o artigo mesmo. Isso é bem interessante para a gente, assim. Um conhecimento a mais. Como que funciona o trabalho de vocês? Qual foi a ideia? De onde surgiu essa ideia? Tudo começou com a construção de um pluviógrafo. E depois surgiu a ideia de aplicar isso na irrigação. Então, o trabalho funciona assim. Tem um sensor que mede a umidade da terra. Se a umidade estiver abaixo do necessário para aquela agricultura, para aquela plantação e tudo, ele ativa uma bomba que aciona a irrigação. Chegou o nível de umidade adequado, ele desativa a bomba e esvazia o pluviógrafo. Então, mede a quantidade de chuva, a quantidade de irrigação, para o agricultor saber, ter os dados estatísticos e saber o que ele precisa melhorar, quanto que está chovendo, quanto que ele está gastando de água. É basicamente isso. Pulit, de onde surgiu a ideia do trabalho seu? Então, a gente já estava até com um pouco de dúvidas sobre o que fazer, porque a gente está no primeiro período e eu queria fazer uma coisa bacana. Aí, conversando com o meu grupo de TIC, surgiu a ideia de a gente falar sobre os terremotos, sobre os desastres naturais, o que a engenharia civil pode ajudar na prevenção dos desastres naturais. Aí chegamos a esse conceito, até fizemos a maquete do prédio, o prédio no Japão, que é construído hoje com molas e amortecedores, e estamos trabalhando nesse conceito de o que a engenharia civil pode prevenir sobre os desastres naturais. Como é que foi desenvolvido o trabalho? Se fizeram muita pesquisa, como é que foi? Fizemos muita pesquisa, porque aqui não é um assunto tão, apesar de não ter muito terremoto, não é um assunto tão comentado, né? E assim, deu muito trabalho, porque é difícil conseguir material, principalmente as molas, tivemos que mandar fazer, fazer tudo, essas molas foram feitas, entendeu? Por encomenda, porque não tinha, e foi muito difícil desenvolver o trabalho, mas conseguimos com perfeição. Você acha que o TIG é um trabalho que te ajuda a desenvolver na faculdade, também na vida profissional? Muito, porque a gente tem que fazer muita pesquisa, estudar muito, porque tem que ser um trabalho muito bem elaborado, tem meninos no nosso grupo muito capazes, impressionantes, elaboramos um trabalho muito bem feito. Tem como você mostrar um pouquinho da maquete pra gente? Então, a maquete, primeiro aqui é a base, a base de qualquer sustentação de prédio, e no Japão tem quatro molas no prédio, porque aí o que acontece? Quando tem um terremoto, aí só o prédio que balança, tá vendo? E aí não causa... Aí fica assim. Se você perdeu algum programa, ou quer ficar por dentro de tudo que rola por aqui, aproveite o nosso intervalo e acesse o nosso site e redes sociais. A gente já volta! E aí E aí E aí Obrigado.